Em discussão, o projeto de lei 056 do Executivo. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam a permanência com o segundo. Aprovado. Segunda votação e redação final, Sr. Presidente, em bloco. Segunda votação e redação final, em bloco. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam a permanência com o segundo. Aprovado. Redação aprovada. Redação final. Vereador Lucas Paiva. Nada a pouco. Vereador Abraão. Vereador Macri. Vereador Macri votou a favor do projeto aprovado. Primeira e segunda votação e redação final. Eu não estou tentando mais, eu estou ficando tonto. Ó, todos sabem que essa sessão, Sr. Presidente, ela é exclusiva para a LDO. O que vai ser feito aqui é encaminhamento pela competência de alguns projetos que estão aqui. Ok? Pode fazer? Pode fazer. Ou não? Não pode ser votado. Não pode. Não pode ser votado. Só LDO. Aí é só encaminhamento. Se o plenário disser que nem os encaminhamentos é para ser feitos, a gente deixa para amanhã. Para amanhã. Pode encaminhar? Pode. Então, tá bom. Projeto de resolução de autoria... Projeto de lei de autoria do vereador Nino, número 75, institui a inclusão na grade curricular da escola municipal de Inelos, a disciplina, a cultura nacionaliza. Mas pode encaminhar. Pela competência, projeto de lei 075. Projeto de lei 075 de autoria do vereador Nerival, dispõe sobre a construção de banheiros públicos e construção de vestiários destinados à Associação de Esporte Praianas de Inelos. Pela competência, projeto 075. Projeto de lei do vereador Nino Valverde, institui a campanha Júnio Violeta em alusão ao Dia Mundial de Concientização da Violência contra a Pessoa Idosa no âmbito do município de Inelos. Pela competência, projeto 077. Senhor presidente, só isso, os demais requerimentos e moções que fica para amanhã. Mais nada a votar e sem recessão. Eita, fã!